Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje estou aqui para trazer para vocês um assunto meio que polêmico Que rola mais ou menos aí nas comunidades da galera que curte tipo Souls Jogos do estilo Souls, né? Na verdade, como Bloodborne, Dark Souls, Sekiro E agora, querendo ou não, Elden Ring Bom gente, muita gente gostou e não gostou do Elden Ring Bom, o Elden Ring dividiu muita opinião, muita gente que joga desde o Demon's Souls Que foi um dos primeiros lá no Primordius do Playstation 3 Que trouxeram aí a inovação do estilo de jogo difícil, com toda dificuldade Muita gente acompanhou a saga Souls por todos os outros consoles e outros jogos Como Demon's Souls 1, foi o primeiro no Playstation 3 Dark Souls 1, depois Dark Souls 2, no qual aí teve uma mudança de gestão ali na produção do game E também Dark Souls 3, depois uma Playstation 4, Bloodborne e Sekiro E agora, recentemente, no mês de Março, nós tivemos aí o lançamento de Elden Ring No qual foi meio que uma revolução, talvez, para o estilo da saga O estilo Souls-like Por que digo isso? Porque o Elden Ring, ele foi o primeiro de toda a saga a te dar a possibilidade de um mundo aberto Onde você pode escolher caminhos que você quer seguir no mundo Com mapas diferentes, dungeons, entre outras possibilidades que outros jogos da franquia Não te entregavam, não te entregavam os outros jogos Bem, na minha opinião, gente, eu achei bem inovadora essa parte de mundo aberto Me lembrou, assim, o The Witcher, assim, em questão de mapas, né? Tem um mapa legal Então eu achei bem interessante por isso Gostei das dungeons, que nada mais é que uma cópia das dungeons que existe lá no Bloodborne, tá? Não digo que você vai jogar a mesma Mas a ideia de dungeons vem lá do Bloodborne Então é uma referência ao Bloodborne Eu achei interessante porque eu sou muito fã de Bloodborne Porém, o que deixa aí a desejar em relação ao Elden Ring É que tem muito Ctrl-C e Ctrl-V Por quê? Existe boss no Elden Ring Como, por exemplo, logo no começo, o Margit Ele tem a cópia dele, que é o irmão dele, que é o Margot Ele aparece lá, que é exatamente o mesmo mob É o mesmo bicho, é exatamente igual E mais pra frente, quando você avança no jogo Você encontra ele como NPC Tipo assim, pra você matar Então, assim, não faz muito sentido Tem outros bosses também que você vai encontrar ao longo do jogo Ou até mesmo em dungeons Que você, no meio do trajeto da história do game Ou andando por mapas diferentes Você vai encontrar exatamente o Ctrl-C e Ctrl-V dele Então, por isso, eu acho que deixou muita gente decepcionado E poderia ter sido melhor nessa parte, eu concordo Porém, em relação ao nível de diversão Pra quem gosta desse estilo de jogo Como eu sou um fã do jogo Eu achei muito bom o jogo Claro que tem as suas falhas, como o que eu acabei de citar agora Então, deixa de ser um jogo divertido Tenha aí suas diversas possibilidades de builds Que você pode criar Você pode jogar de mago Você pode jogar de guerreiro Você pode jogar de adaga Ou de viromante De diversos tipos Você pode criar builds E tem armaduras Tem sets de armaduras legais Diversas armas Coisas que eu achei muito interessante no jogo Que, na minha opinião, valem a pena Porém, eu entendo que muita gente está dividida E muita gente não gosta E muita gente gosta Porém, na minha opinião, eu gosto do jogo Claro que tem sim suas falhas Poderiam ser melhor, com certeza Poderíamos ter aí novos destaques Novas coisas, novas inovações Porém, pra mim Eu achei bem interessante O fato de você poder agora ter Um meio que um cavalo Onde você pode andar pelo mapa E pode explorar de cavalo A única coisa que eu não achei bacana Em relação ao cavalo É que se você está no multiplayer Se tem algum amigo seu jogando com você online O cavalo fica indisponível Ou seja, não faz sentido pra mim Outra coisa também que atrapalha no multiplayer É se você está andando pelo mundo aberto Com algum amigo E encontrou uma dungeon Você não pode entrar com seu amigo Ou seja, ele tem que sair do seu mundo Você entrar na dungeon Acender lá a fogueira do jogo E aí, sumonar seu amigo novamente Eu achei totalmente sem sentido Ué, se eu estou online Por que eu não deixo o jogo com meu amigo? Outra coisa que eu gostei bastante Foi a trilha sonora do jogo Eu acho bem interessante a trilha sonora do jogo E a ambientação do jogo Eu achei muito, muito legal Isso, claro Meu ponto de vista Porém, se você ainda não jogou Elden Ring E você quer tirar a prova real E entender se você realmente vai gostar Eu indico Porque é um baita jogo Não é o tipo de jogo que você joga aí Por 5, 6 horas e acabou E platina ou não É um jogo que você Se gostar E tiver interesse de fazer Tudo que o jogo oferece Todas as quests Você pode colocar Mais de 30 horas de jogo Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like maroto e esperto Se curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Valeu Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau